Tipos de Crente Parte 2 Primeira, pira e crente São aquelas irmãs que tem umas roupas que só misericórdia E eu não tô falando de nova cor vestida não, porque aí a gente entende Tô falando daquelas que estão na igreja há anos E tem concha de aparecer lá com o vestido decotado Que dá pra ver até o útero O cojo do homem dessa é Panicat Gospel Ela vai com uma mini-mini-saia Que quando senta vira calcinha As pernas e as coxas ficam a amostra E fica com um decote que desvia qualquer um Irmã, vigia A beleza de vocês não deve vir de enfeites exteriores Como cabelos trançados, joias de ouro Ou roupas finas O cara conhece a Bíblia, sabe a palavra Mas ele só sabe e não vive E tu vai tentar falar alguma coisa e ele fala Não, já sei disso aí E miserável até cito versículo Mas não muda A Bíblia diz Terceiro, crente dorama Ah, ninguém gosta de mim Ah, não tenho amigos Ah, nem tenho oportunidade Pô, irmão, nem me deu paz do Senhor Acho que aquele irmão não vai com a minha cara Irmão, cresce, viria reclamar de tudo O irmão não falou com você porque ele não gosta de você Porque ele não te viu Ah, mas o irmão realmente não gosta de mim Beleza, segue tua vida Você não precisa agradar todo mundo Nem Jesus conseguiu fazer isso Trabalhe, faz a tua parte Porque muitos querem cargo e poucos querem função Agora comenta aqui outros tipos de crente que você conhece